Olá, eu sou Suelen Montenegro, vou apresentar para vocês hoje o projeto de um data center, o primeiro Tier 3 do Nordeste, o data center da HostDime. O cliente tinha necessidade de estruturar o data center em João Pessoa. Criamos uma estrutura com 1.500 metros quadrados, distribuídos em um subsolo e mais três pavimentos. No térreo, nós localizamos a parte onde os clientes teriam mais acesso, que seria a recepção, em seguida a sala de clientes, a sala de reuniões, a copa dos funcionários e a sala de repouso, que é um lugar bem interessante do projeto, porque a gente tentou sempre valorizar a questão do nosso colaborador, do colaborador da empresa, e a sala de energia, onde a gente considera o pulmão da empresa, porque a gente tem uma redundância de energia, lado A e lado B, onde se um lado cair, o outro lado funciona. Nós temos energia disponível, caso a energia da cidade inteira caia, a nossa energia permanece por ainda 10 dias, 240 horas. O data center, ele pede um piso técnico, e a gente conseguiu na OCA um piso extremamente interessante, com as características que eu queria do cimento queimado, mas isso é aquela coisa muito rustica, que era um piso na tonalidade que eu queria, e junto com ele a gente fez um contraste, usando a madeira nos ambientes de sala de reuniões, sala de clientes, na parte de monitoramento, que aí transformaria esses ambientes em um ambiente mais aconchegante. Desde a fachada, a gente tentou remeter à questão da tecnologia, entendeu? Usando inox, com a iluminação de LED. A gente fez um contraste também com o uso das cores, para não transformar o ambiente em um ambiente tão frio. Na atual conjuntura, eu acho que deve ser uma preocupação de todos os projetos, a preocupação com a questão da eficiência energética e térmica. Então, assim, se trata de um data center cujo consumo energético é altíssimo. Então, o que foi que a gente pensou? Desde a fachada até a parte de iluminação, a gente se utilizou de elementos estruturais, como seis camadas que a gente tem na fachada, para que a gente reduzisse o máximo a entrada de calor para o data center. A gente optou por utilizar o LED em toda a edificação. Inclusive nos ambientes onde a permanência não é prolongada, nós utilizamos sensores de presença para reduzir ainda mais o custo com energia. Para nos auxiliar na questão de um projeto tão complexo, nós contratamos o projeto com a Light Design. Então, ela fez toda essa parte de cálculos, a quantidade de lúmens que eram necessários em cada ambiente. O data center foi pensado propositalmente para ser localizado no primeiro pavimento. Assim, a gente consegue livrá-lo de enchentes, caso ele estivesse localizado no térreo, e também de infiltrações, caso ele estivesse localizado no segundo pavimento. Apesar do data center ter sido inaugurado há 20 dias, apenas nós já estamos com toda a estrutura pronta para receber todos os nossos servidores. Já temos cabeamento para isso, já temos ar-condicionado para isso. Então, está tudo preparado, porque a gente não pode ter intervenções durante o funcionamento de um data center. No segundo pavimento está localizada a sala de monitoramento, onde ocorre durante 24 horas a análise de gráficos, a análise realmente do monitoramento do sistema. Então, para isso, a gente pensou num local que fosse extremamente despojado, diferente. A gente criou uma série de árvores para que o funcionário se sentisse bem trabalhando ali. Mas, para não fugir um pouco da chamada da tecnologia, a gente utilizou árvores de inox com acrílico, que deram um toque bem especial ao espaço. Juntamente com a sala de monitoramento, a gente tem a sala do administrativo e a diretoria. Elas também não têm aquela cara de coisa corporativa, daquela coisa séria, é uma coisa mais colorida, mais despojada. Apesar da questão da tecnologia, a gente tem todos os materiais que remetessem àquela questão do aconchego, que dessem aquela cara de que você se sentiu um pouco em casa, de que aqui é um pouco da continuidade da sua casa e assim é. A base das cores que foram utilizadas no projeto, acho que surgiu a partir do cinza. Então, em todos os ambientes, a gente tem como base a tonalidade cinza, que é uma cor que está bem na moda hoje em dia. Mas, para eu trazer a questão das cores, da alegria do ambiente, do ambiente lúdico, que eu acho que os ambientes de tecnologia a gente sempre encontra, eu utilizei inúmeras tonalidades de laca. Azul turquesa, verde, pink, laranja, que é a logomarca da empresa. A decisão da escolha do mobiliário, ela foi muito importante, pois eu tinha que escolher móveis que fossem duradouros e que apresentassem todas as tonalidades que eu queria, toda a durabilidade que eu queria e tivesse um processo de montagem eficiente. O Mário executou com bastante êxito esse projeto que eu tanto sonhei. Esse projeto, ele se resume numa frase que o meu cliente elaborou e eu acho que ela cabe muito bem. Há alguns anos, a gente tinha um sonho nas nuvens. Hoje, a gente tem a nuvem dos sonhos. E, para mim, foi um privilégio participar de um projeto de tamanho e grandiosidade. E todos os clientes que chegam aqui, eles ficam realmente impressionados. A palavra é essa, impressionados. Então, assim, para mim, isso é... Eu posso resumir numa palavra, reconhecimento. E só tenho a agradecer pelo privilégio que eu tive de fazer. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL